Delúvio Soares argumenta que o tempo de cadeia tem de ser menor. O deputado João Paulo Cunha afirma que o acórdão não é claro em relação à perda de manco. Marcos Valério sustenta que o julgamento foi obscuro. Valdemar Costa Mero, também deputado, alega que foi condenado por um crime que não cometeu. Já Roberto Jefferson e José Disseu pediram a destituição de Joaquim Barbosa como relator dos recursos. A vida é nossa. Chupa!